Yo, zau, nitas! O que eu vou contar pra vocês hoje é difícil de você acreditar, mas acredite se quiser, isso aconteceu. Um item do jogo fez um jogador tomar uma multa de quase 7 mil reais. Não, 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 não é meme, não é meme, é sério, não é clickbait também. Siga só. Tava rolando uma partida competitiva na LCK da Coreia, Genji vs. KT. A gente sabe que os torneios coreanos são super aleatórios e que os caras punem de maneira bizarra. Eu já fiz um vídeo aqui no laboratório sobre as maiores punições do competitivo, inclusive. Que uma delas era o cara pegar e digitar. Pra quem não sabe, o teclado coreano é diferente do teclado que a gente usa. Então o teclado deles tem letras em coreano. E aí o que o cara foi escrever, ele apertou um botão, em vez de apertar o botão pra aparecer o teclado norte-americano, pra ele conseguir escrever GG, ele pegou e tecou em coreano, né? Então ele colocou a tecla. Imagine que, por exemplo, o G do coreano, ele fica no L nosso. E em vez dele escrever GG, ele escreveu LL, sabe? Ele foi banido do torneio por causa disso. Ele perdeu a partida que ele tinha ganho por causa disso. O cara simplesmente ganhou a partida, foi falar GG, e ele escreveu LL, porque o teclado dele é diferente, e ele não apertou o botão lá pra aparecer o teclado norte-americano, e pronto, acabou. Esse foi o motivo do ban dele. Já tem outros banimentos mais bizarros do que esse, tá, claro? Mas esse é um dos mais famosos que aconteceu. Só que o que aconteceu nessa semana foi o seguinte. Rolou uma partida entre a Genji e a KT, ou KT. E o jogador Aimin, ele fez um item proibido no jogo. É, meu amigo, tem itens proibidos no League of Legends do competitivo. Que viagem, né? Itens que você não pode comprar, senão a sua partida estaria comprometida, e você vai ter que vender esse item ou resetar. Em vez dos caras usarem o Chrono Break, né, pra voltar no tempo, porque eles têm essa opção, eles têm a opção de apertar o botão lá, e voltar a jogada 30 segundos no passado. Então ele poderia ter voltado 30 segundos no passado pra fazer o cara não comprar o item, ou ele ter que comprar outra coisa, qualquer outra coisa do tipo, né? Só que não. O cara pegou, viu que o jogador tinha feito o item proibido, e aí ele fez o jogo pausar, né, o juiz. Juiz, porque pra quem não sabe, tem juiz, né, que são aqueles caras que ficam de pé ali atrás, olhando, sabe? E aí ele parou a partida, basicamente. Falou, para, 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 acabou? Acabou essa partida aí. Esse cara aqui tá fazendo item proibido. Vamos ter que voltar aqui e vender esse item. E aí o jogador, eu vou ter que vender meu item? É, vai ter que vender seu item, senão sua partida acaba agora. Aí ele teve que voltar na base e vender o item que fez com que ele perdesse 2.100 de ouro. Imagina, o ADC dos caras, farmou pra caramba, fez o item, e aí ele teve que vender o item do nada e perder 2.000 de ouro. Mano, isso é meio insano, né? Só que aí, bom, o que acontece é o seguinte. O nome do item banido na Coreia é Estetic Shive. Sim, a Estetic é proibida do competitivo coreano. Você não pode fazer a Estetic, senão vai dar merda e você vai ter que pagar uma multa, né? E aí, bom, aconteceu uma treta lá. Chegou e começou a reclamar com o juiz, reclamar com o juiz e o juiz multou ele, né? Em 6.000 reais por causa que ele estava reclamando. E cara, vamos lá. Por que a Estetic é proibida na Coreia? Você deve estar se perguntando. Então, muita gente vai pensar que a Estetic é proibida na Coreia porque simplesmente a Riot não quer que o item entre no competitivo agora porque o item ainda é novo, está sendo balanceado e coisas do tipo. Eles não querem que o item seja escolhido em todas as partidas e aí você entra num jogo que literalmente tem 10 Estetics, sabe? Todo mundo está com Estetic, o suporte está com Estetic, o caçador está com Estetic e coisas do tipo. Faz sentido. Até porque a Riot não veio ao público explicar por que a Estetic é banida na Coreia, tá? A gente só faz suposições. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Vários caras famosos e coaches e também streamers eles falaram que a Estetic é banida na Coreia porque tem um bug envolvendo a Estetic que quando você mata uma tropa, aí dá aquele choquinho e esse choquinho pode voltar e pegar nas suas tropas e as suas tropas podem morrer. E aí você ganha ouro das suas próprias tropas, entendeu? Então, a Estetic estaria banida na Coreia por causa desse bug. Só que aí tem um ponto. Esse bug só acontece quando tem uma Renata Glesk na equipe adversária ou na sua equipe. Então, você não conseguiria fazer esse bug e reproduzir ele sem uma Renata Glesk ali na partida. Logo, então, nessa partida que o Amy estava jogando, ele estava com a Estetic e eles não tinham uma Renata Glesk. Logo, não teria como ele utilizar o bug. Então, não faria sentido banir o item ou proibir ele de fazer o item porque o item só está bugado nessas circunstâncias que eu falei para vocês. Então, o juiz, ele pegou e fez esse negócio do jogador vender o item e coisas do tipo atrapalhou a melhor de três dos caras e sendo que, no final das contas, o item nem estava bugado, entendeu? Nem fazia diferença. Ele só foi lá e proibiu o cara de comprar o item. Tudo bem que antes da partida começar, os jogadores recebem uma circular da Riot onde está escrito lá todas as coisas que não pode fazer. Não pode usar essa runa, não pode entrar no rio, não pode fazer esse item, não pode comprar isso aqui, não pode escolher esse campeão, não pode escolher essa skin e outras coisas mais. Parece meme, mas isso é real. A Riot realmente manda essas paradas aí. E aí, o que acontece nesse caso especificamente é que lá tinha essa listona de coisas e uma dessas coisas era o estético. E o que pode ter acontecido é que o jogador entrou na partida e, bom, a estética é um item que entra em qualquer build. Ele simplesmente estava jogando no automático, comprou o item e não lembrava que estava proibido. E aí, ele tomou essa punição, né? E a equipe dele, ou melhor, o coach, né? Acabou tomando uma multa de simplesmente seis em mil e pouquinhos reais, sabe? Meu, bizarro, cara, isso. Bizarro demais. Porque assim, vamos lá, né, clã? Quando acontece esse tipo de bug, a culpa geralmente não é do jogador, né? A culpa é da Riot, né? E é meio estranho você pensar que um bug que está no League of Legends, no item tão popular, simplesmente acabou gerando toda essa treta, né? E, cara, League of Legends tem muito bug, muito bug. Mas parece que no competitivo tem muito mais bug do que a gente pode imaginar. E analisando bem essa situação, que está gerando uma discussão bem pesada lá fora, a galera está discutindo se foi certo ou não o juiz ter banido, banido não, proibido o cara de fazer o item. E aí a questão é que é o seguinte, cara. O juiz, ele estava seguindo regras, mas nem sempre as regras que você está seguindo, elas são certas. Até mais porque está vindo da Riot, né? Então, ele escreveu as regras, ele fez isso, porém, ele estava errado na forma de autuar o jogador. Ele estava errado porque ele não deveria ter pego e tirado o jogador ali da partida, sendo que o bug não iria acontecer, entendeu? Ele deveria ter pausado a partida e tirado o item, caso tivesse uma Renata Gleski. Mas como não tinha Renata Gleski, ou faltou conhecimento do próprio juiz, pra ele interpretar isso e entender, aí talvez ele tivesse trabalhado melhor. Mas também aquela questão, né, de cultura dos coreanos. Porque os coreanos, eles são assim, eles têm regras bizarras no competitivo de outros jogos também, e eles seguem essas regras à risca. E aí, se for pra banir um cara, porque como eu disse, ele esqueceu de apertar o Shift, por exemplo, e apertou o L, aí não apareceu o G, apareceu o L, e ele foi tomar restrição por causa disso, eles vão restringir o cara por causa disso. Fora outras restrições, essa é uma das que eu estou falando pra vocês, que aconteceu, que foi famosa. Tem outras piores, mano, que aconteceram com os jogadores, que acabaram ganhando partidas, ganhando torneios, e tendo que entregar o troféu pro outro, porque ele fez alguma coisa besta, sabe? Sei lá. Chegou... Teve recentemente uma questão dos caras com camiseta, não foi? Uma roupa lá no competitivo. Tipo, eles não tinham seguido dress code da Riot, eles estavam de chinelo, sei lá, alguma coisa assim. Então, é um bagulho muito cri-cri, quando você vai ver. E esse do estético é extremamente cri-cri. Então, a gente se pergunta, será que isso não é o competitivo coreano, agindo da forma que eles agem? Ou será que houve ali uma situação pra punir a equipe, fazer com que a outra equipe ganhasse? Ou será que simplesmente foi um cara que não tinha conhecimento do jogo, e fez ali uma leitura das regras, e levou isso à risca, sendo que não se enquadrava naquela questão? Porque aí também tem o erro da Riot, né? Tipo assim, o negócio tá lá proibido, só que a Riot escreve de uma forma que parece que é, tipo, em qualquer momento, não é só naquela circunstância que ele buga. Ou talvez a própria Riot não saiba qual é o bug que pode acontecer, e ela restringe logo de cara, dessa forma, pra evitar a fadiga, vamos dizer assim, né? Sei lá, clã. Achei bem insano isso, né? E eu resolvi fazer um vídeo pra falar sobre. Espero que você tenha gostado dele. Um grande beijo, e a gente se vê depois.